Vai de aqui, vai de aqui Aí tá a Domiro Domiro reta grávida de dois meses No viadeiro nacional Acho que vai sair uns cachorrinhos bons Aquele lá que tá lá Quem é inscrito no canal se lembra O Romeu, aquele lá é o irmão do Romeu Que é cachorro da minha mãe Esse daí já puxou o pai dele O Jaquinho Puxou pelo pai dele, vagabundo Ó o tigre Tigre dá uma cor, pode saber que tem bicho lá Imperial que mais tem aí Em meio desse matagal aí galera Olha só galera Nesses matos aí tudo é onde eu caço Plantação de acácia Tô naqueles matos lá até onde a vista alcança É onde eu caminho com essa cachorrada Lá é o famoso rio Camacu Vamos ver se ele vai focar bem Lá é o famoso rio Camacu É longe daí que O cara cansa caminhando Mais vale a pena galera O garzinho bom